Vive a angústia de viver sem vida Anda pela sombra de uma alma triste Não acostuma-te a chaga e a dor que insiste Em aprisionar-te sem deixar saída Forte ou fraco não há quem resista A desilusão de um coração doente Que anda cansado e só traz a mente Lembranças de um passado sujo e pessimista Não há essa vida que desde cedo ensina Ordem e progresso a essa humilde gente Oro, prata, verde, sol, fulgente Te darei, ó filho, que a terra cria Espaço, liberdade, casa, comida quente Só te peço isso, vive, luta e vence Só te peço isso, vive, luta e vence Sim Delante, delante, delante Delante, delante, delante Forte ou fraco não há quem resista A desilusão de um coração doente Que anda cansado e só traz a mente Lembranças de um coração doente Lembranças de um passado sujo e pessimista Não há essa vida que desde cedo ensina Ordem e progresso a essa humilde gente Oro, prata, verde, sol, fulgente Te darei, ó filho, que a terra cria Espaço, liberdade, casa, comida quente Só te peço isso, vive, luta e vence Só te peço isso, vive, luta e vence De lá, 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 de lá Mas quem vive luta, venci Mas quem vive luta, venci Mas quem vive luta, venci Mas quem vive luta, venci